Item 23, processo 48.500, 3044, 2013 e 2018. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana de Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração 373-TN-1899, de 2009, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamentos e Energia do Estado de São Paulo, devido à fiscalização comercial no que se refere aos processos de atendimento comercial e faturamento. Nos anos de 2008 e 2009. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No período de 22 a 30 de 4 de 2009, a SESP realizou fiscalização na Eletropaulo relacionada ao atendimento comercial e faturamento nos anos 2008 e 2009. A ação foi emitida do TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, que descrevia 33 não conformidades e 12 determinações. Em 11 de 1 de 2010, a empresa apresentou suas justificativas. Em 13 de 2 de 2012, a SESP emitiu a I, com penalidade de multa de mais de R$ 2.600.000, e a I tem o enquadramento das infrações. Em 27 de 2 de 2012, a empresa apresentou recursos requerendo o acolhimento integral dos argumentos, ou então a conversão da multa em advertência ou redução das penalidades aplicadas. Em 11 de 4, a diretoria da SESP, o juiz de reconsideração, acatou parcialmente a manifestação com retificação da multa referente às não conformidades. Em 14 de 16 de 32 de 33, suspensão da multa pelo cumprimento das determinações D2 e D3, e o cancelamento da não conformidade em 28. Isso, a multa foi reduzida para pouco mais de R$ 790.000. Em 29 de 4, os autos foram encaminhados ao anel, o processo foi a mídia distribuída em 25 de 2013. Em 5 de 6, foi solicitada uma nota técnica da SFE, que opinou pelo provimento parcial do recurso com redução da multa para pouco mais de R$ 742.600. É o relatório. Procuradoria? Sem parecer. O recurso é tempestivo, e aí tem a síntese da descrição das não conformidades, que na descrição dos argumentos da empresa e da agência de São Paulo e da SFE, eu destacarei cada uma delas. No caso da N1, a N1 é no ano de 2008, a empresa não compensou os consumidores por transgressão no nível de tensão. A distribuidora admitiu que as compensações não foram feitas no prazo regulamentar em razão da inconsistência da interface nos sistemas ATEND-RT e CCS. Informou ainda que a situação foi regularizada, tendo sido efetuados os devidos pagamentos das compensações aos consumidores. A SESP e a SFE entendem que tal argumento não pode ser considerado para cancelar a não conformidade, uma vez que cumpriu a regulamentação após ser atuado, ou não isenta a distribuidora da infração cometida, ou seja, a não conformidade é mantida. Essa N1 é a que tem mais da metade da multa correspondente a essa, da multa que restou. Quanto às não conformidades N2, N3 e N6, a N2 é falta de rampa para acesso de deficiência nos postos de atendimento. A N3, os postos de atendimento, dois deles, Itaquela e Itatuapea, apresentavam condições suficientes para acomodação dos consumidores. E a N6, o número inadequado de atendentes em alguns postos, em um posto de atendimento, que é São Miguel Paulista. Mais uma vez, a empresa não nega as irregularidades, mas alegou que tal situações foram ou estavam sendo corrigidas. Tanto a SESP quanto a SFE entendem que a irregularidade foi constatada e a multa deve ser mantida. N4 e N5. N4 é posto de atendimento, não tem controle de tempo para a espera do consumidor. e a N5, pré-atendimento na Ressoura Miguel Paulista, não era computado, ou seja, o tempo do pré-atendimento. A Eletropaulo, novamente, se limitou a alegar que o período de fiscalização não existia regulamentação sobre o controle de tempo de espera do atendimento presencial, que isso teria ocorrido só em 9 de nove de 2010, com a publicação da Resolução 414. A SESP entende que a irregularidade se refere a serviço inadequado, dessa forma deve ser mantida a multa de forma agrupada. Por outro lado, a SFE entende que não é razoável apenar a empresa por não controlar o tempo de espera do consumidor, visto que não havia dispositivo legal que obrigasse a implementar tais controles na época dos fatos e opina pelo cancelamento da multa. Essa é uma das reduções da multa a ter reduzido. Eu concordo com a SFE. Caso da N7, a deputadora alegou em sua defesa que a retirada das páginas do livro da fiscalização constatou que os livros da manifestação dos consumidores tinham páginas arrancadas. E a empresa alega que teve como objetivo tornar mais célebre o atendimento dos clientes. A SESP destacou que a constatação retratou a dificuldade da fiscalização para o desempenho de suas funções, visto que as informações deveriam permanecer no livro da manifestação dos consumidores nas agências e pós-atendimento. A SFE afirmou que a nocomunidade foi bem caracterizada. É que a empresa dizia que arrancava as páginas para levar direto para a ouvidoria para resolver o problema. A fiscalização entendeu que era igual, o cara está escondendo a prova, né? Igual o apontador do jogo do bicho que engole a prova. O caso da N811, que trata do descumprimento de prazo para responder reclamação do consumidor e exigir providências não previstas na realização. A SESP não negou a existência das irregularidades, porém, sua defesa alegou que efetuou o pagamento das penalidades devidas pelo descumprimento dos prazos regulamentares e que também efetuou o aperfeiçoamento no registro das respostas das reclamações. A SESP e a SFE entendem que as falhas foram bem caracterizadas. A N3, ela atrapalou que na época da fiscalização, exigia que reclamação de danos causados fosse feita presencialmente, o que não contrariava a regulamentação vigente à época. Ou seja, a SESP exigia que o consumidor, quando fosse danos causados a equipamentos, fizesse a reclamação pessoalmente. A SESP entende que, embora não houvesse previsão legal à época, a empresa se valia do expediente de exigir a presença do consumidor no lado da reclamação, o que criava dificuldades para que os clientes pudessem exercer seu direito. Sua vez, a SFE entende que, por não ter embasamento legal, a não conformidade fica descaracterizada e a multa deve ser cancelada. Para a não conformidade N14, a distribuidora alegou que o índice de refaturamento de contas calculado pelo SESP não é regulado. A SFE entendeu que deve levar em consideração o argumento da reclamação de que este índice não é regulado. Além disso, não consta dos altos a metodologia de cálculo deste índice, não sendo possível assim fazer uma análise recomendando que a multa, a SFE recomenda que a multa seja cancelada. Não conformidade N16, trata de um crescimento na quantidade de erros de leitura para faturamento. Também nesse caso, segundo a SFE, não existe um índice regulado cujo limite deve ser observado pela distribuidora no que a multa deve ser cancelada. Ou seja, cresceu o índice de refaturamento, mas a ANEL nunca estabeleceu quando é que esse crescimento significa uma infração. Para a não conformidade 32 e 33, foram verificados em casos isolados um caso da não conformidade de cada não conformidade, não podendo assim caracterizar uma falha de procedimento. Dessa forma, por utilizar um critério de abrangência que não reflete as possíveis irregularidades, apontado, a SFE recomenda que a multa seja cancelada. A AN32, foi verificado que o faturamento de uma unidade consumidora, apesar do corte ter sido executado. Ou seja, foi um erro em um caso. E a AN33, faturamento de uma unidade consumidora com valor de média de consumo de 3, 6 e 9 meses, que não reflete o histórico do consumo. Ou seja, nos dois casos, foi um caso explorado, segundo a SFE, com o que concorda. A AN17, ele atrapalhou que nunca teve a intenção de modificar permanentemente a data de vencimento das faturas, sendo que o que ocorreu foi um erro no sistema computacional que foi prontamente corrigido. A SESC considerou que houve danos aos consumidores em decorrência dos transatórios provocados por faturamentos antecipados ou postergados por acúmulo de faturas a serem pagas no mesmo mês. A SFE afirma que o caso apontado pela fiscalização não retrata a alteração do calendário de leitura e faturamento, mas uma falha pontual de apresentação da data de vencimento, que foi devidamente formada aos consumidores pela Eletropaula. A empresa adiou as datas de vencimento das faturas, visando beneficiar os consumidores com fatura a vencer no período das festas de final de ano. Após a análise da SFE, essa entendeu que a não conformidade não ficou bem caracterizada e deve ser cancelada. A AN19 e 20, a Eletropaula admitiu que a falha e alegou que a eventual prejuíza ocasionada dos consumidores já foram indenizados em que a ocorrência de tais erros sistêmicos foi mitigados. Novamente, o argumento da regularização não pode ser considerado para cancelar a não conformidade. A AN19 e 20, o faturamento por consumo estimado no prazo superior a 3 ciclos de faturamento. A AN21, novamente a expedora admitiu a fada, mas argumentou que tomou as medidas cabíveis para a regularização da questão e que efetou a devolução dos valores relativos à cobrança complementar aos seus consumidores. A SFE, mais uma vez, entende que a não conformidade foi caracterizada e a multa mantida. A AN23 e 25, a Eletropaula alegou que as irregularidades apontadas foram transitórias decorrendo da implantação de um novo sistema comercial e que já foram sanadas. A SESP entendeu que os direitos dos consumidores não podem ser afetados por decisões gerenciais adotadas pelo concessionário. A SFE, ao contrário, entendeu que as não conformidade não ficaram bem caracterizadas, dado que a agência estadual verificou apenas graficamente a tendência dos indicadores. Para caracterizar a não conformidade, seria necessário comparar os indicadores com os limites estabelecidos em regulamentação, o que não foi feito pela SESP. A AN28 e a Eletropaula alegou em sua defesa que a norma interna serve apenas para lembrar que o início do fornecimento deve ser feito em regra após a instalação do medidor. Alegou ainda que, em caso de falta do medidor, o centro de distribuição responsável informa a ausência do equipamento, permitindo a ligação em caráter de exceção. A SESP entendeu que, apesar de não estar disposto na norma da concessionária, procedimento citado para a ligação em caráter de exceção, revisou a constatação considerando que a redação é dúbia que não existem elementos suficientes para manter a não conformidade. A SESP concorda com isso. N29 e 30, a distribuidora admitiu que ocorreu irregularidade nas devoluções e que estaria adequando seus procedimentos para evitar falhas futuras. Dessa forma, a não conformidade está bem caracterizada e a 12 metil utilizada para o cargo da multa está coerente. N31, a distribuidora alegou que a ocorrência é pontual. A N31 foi verificada o faturamento de uma unidade de consumidora sem o devido cadastramento do medidor e não reflete a qualidade do serviço prestado. A SESP e a SFE confirmaram que trata-se apenas de um caso pontual de faturamento sem cadastramento do medidor, no que foi aplicada a penalidade de advertência. Aí tem um quadro com as multas, como elas eram e como passaram a ser. As duas principais multas, que é a da N1 e da N7, elas foram mantidas após o juízo de reconsideração da SFE. E as mudanças que sigam, todas concordando com o posicionamento da SFE. Dentro do exposto do que é comércio do processo, voto por conhecer no médio de aprovamento parcial o recurso interposto pelo Eletropaulo, reduzindo a multa para R$ 742.667,27, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. Destacando que essa redução é a que foi feita pela SFE. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer no médio de aprovamento parcial o recurso interposto pelo Eletropaulo, reduzindo a multa para o valor de R$ 742.667,27, que deve ser atualizado no sistema da legislação. Próximo item. Próximo item. Obrigado.